Bota, bota a pica, tira a pica na hora que eu quis ir Pica, gosta sozinha, vem comer sua mulher Tô o barri do Novo México, tô ficando com Aqui no pistão do caixa Aqui no pistão do caixa Prefeito é esperto, reino que demaste é só um, tá? Angelo tem, vem caturado Aqui no pistão do caixa Aqui no pistão do caixa Tô o barri do Novo México, tô ficando com Aqui no pistão da pica, tira a 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 pica Vem comigo, minha sota, 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 sota de ui Vem comigo, minha sota, 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 sota de ui Esse é o dia ideal e sucesso Bota, bota, pica, tira, pica na hora que eu quiser E piroca, gostosinha, vem comer sua mulher No barilho do Novo México, tô ficando com sede Aqui é no pistão do carro 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 Putaria vai rolar Putaria vai rolar Putaria vai rolar Putaria vai rolar Vem jogando, vem usando Ah, eu aido vaga, que caralho O meu aido que me trava Meu amante me relaxa O antigo entra na dança Novinho que me balança Vou MC Carlinha e já tô naquele pico Vem comer, vem comer Chapa, 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 Jaduí Vem comer, curtir Chapa, 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 Jaduí Vem comer, vem comer Chapa, 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 Jaduí Vem comer, vem comer Chapa, 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 Jaduí I'm Jaduí sucesso